Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito do meu estilo de jogar videogame, tá? Qual que é o meu jogo preferido, qual que é o meu gênero preferido, qual que é a forma que eu gosto de jogar, né? Se eu gosto de jogar online ou offline. Mas antes de começar, galera, já peço que vocês deixem o gostei aqui embaixo e se inscrevam no canal aí se essa for a primeira vez de vocês aqui, beleza? Então pra começar, galera, eu já adianto a vocês que eu não tenho um estilo de jogo preferido, tá? Eu gosto de jogar jogos de vários gêneros, mas tem aqueles que ultimamente eu tenho jogado pouco, né? Aí eu posso incluir futebol, né? Ou qualquer outro jogo de esporte. Jogo de corrida também eu tô jogando muito pouco. Jogo de luta eu quase não jogo também. Aí todo o restante de jogos, todo o gênero de jogos eu gosto de jogar, mas eu ultimamente tô fazendo assim. Pegar um jogo, começar a jogar e ir com ele até o final, né? Jogatina online, galera. Eu quase não jogo online mais, tá? Teve uma época que eu joguei bastante FIFA. Até o FIFA 18, do 15 ao 18 ali eu joguei bastante online, tá? Mas depois eu parei. Jogo FPS online também, eu joguei algumas vezes o Battlefield 1. Joguei também Counter Strike algumas vezes, mas logo eu enjoava, né? Eu ia perdendo o interesse. Mas o meu grande foco realmente, galera, foi jogar jogos pra zerar, né? Jogos offline. Outra coisa, galera, jogos pra celular. Quase não jogo. Eu jogo mais em console. Computador, galera. Eu só jogo mais emulador, tá? O meu computador dele é um computador fraco. E a única coisa... Assim, não tem muito jogo bom pra ele assim, recente, tá? Só jogos assim de mais baixo orçamento. E também eu jogo alguns emuladores. Emulador de Play 1, que eu jogo bastante. Nintendo 64. Já zerei o Zelda Wind Waker de emulador de Gamecube, né? O Dolphin. Resumindo, então, galera, eu gosto de jogar jogos que dá pra zerar, né? Jogos que tenham um final. Platinal também não gosto muito. Online também não gosto muito. E ultimamente, galera, eu tô tentando alternar bastante os consoles, né? Tanto consoles físicos que eu tenho aqui, quanto através de emuladores. E também as épocas que os jogos foram lançados, né? De vez em quando eu jogo um jogo assim mais recente, de alguns anos pra trás. Depois eu pulo, coloco um jogo bem retrô de emulador. Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64. Então eu vou alternando bastante a qualidade dos jogos através dos anos também. E o estilo, né? Qual é o gênero que eu vou jogar. Então hoje, galera, realmente pra quem tem um PC, mesmo que seja um PC fraco, A quantidade de jogo disponível que tem é muito grande, porque imagina a quantidade de jogo que já é emulado através do PC, né? Tem emuladores pra praticamente todos os consoles. Tem jogos antigos de PC também, que vai rodar num PC fraco de boa, tá? E além de tudo isso, no meu caso, eu ainda tenho os meus consoles físicos que estão ali atrás. E tem uma quantidade muito grande de jogos, né? Então, quantidade de jogo pra mim não é problema, tá? O difícil mesmo é escolher qual jogo é que vai me divertir, qual que eu vou jogar agora até o final. E ter certeza se aquele jogo vai realmente me divertir. Agora eu vou falar pra vocês como é que eu faço isso. Então, galera, sempre quando eu vou escolher algum jogo, né? O próximo jogo da minha lista pra me zerar, eu faço um certo ritual, tá? Eu entro lá na internet, principalmente no YouTube, e faço algumas pesquisas. Por exemplo, até hoje o único jogo que eu joguei de Nintendo GameCube foi o Zelda Wind Waker, tá? Então, num certo dia eu fui lá, pesquisei, pensei, né? Pô, vou tentar pela primeira vez jogar um jogo de GameCube. Baixei o emulador, funcionou certinho. E aí eu fui lá no YouTube e procurei os jogos mais famosos, os melhores jogos, né? Os mais elogiados de Nintendo GameCube que foram lançados. E lá tem a lista com a mais variada quantidade de jogos, né? Todos jogos muito bons. E o que mais me chamou atenção lá na hora, naquele momento, foi o Zelda Wind Waker, né? Tem todo aquele preconceito do Zelda Wind Waker ser um pouco mais cartumizado, né? O Link ser muito infantilizado. Mas mesmo assim eu gostei e resolvi experimentar, tá? Também naquela época lá eu tinha acabado de zerar Ocarina of Time, que foi também... Aconteceu a mesma coisa, foi o primeiro jogo de Nintendo 64 que eu zerei. E através do emulador, né? O Project 64. E aí, galera? Eu fui lá, baixei a ROM do Zelda Wind Waker e comecei a jogar. E eu me dediquei bastante ao jogo, tá? Eu jogava mais ou menos 3, 3 horas e meias por dia. Então, realmente é muita coisa. Em trechos, em partes do jogo que eu tinha dificuldade nas dungeons, eu buscava detonado na internet e tal. Não tenho vergonha de dizer isso. Segredos, coisas escondidas do jogo, né? Pra melhorar o link. Eu procurava tudo na internet pra não ficar muito perdido. E pedaços de coração também. Os que ficavam mais escondidos, eu dava um jeito de pesquisar, detonado, pra ter todos os corações, pra ficar mais fácil na hora de enfrentar o chefe final, né? Então, dia após dia, coisa de 3 horas, pelo menos por dia, eu ia jogando até que eu finalmente consegui zerar o jogo, tá? E realmente foi uma experiência incrível pra mim. Foi um dos melhores jogos que eu zerei no ano passado, o Zelda Wind Waker. Só que assim, galera, hoje eu tô com 31 anos, tá? Eu não sou velho pra algumas coisas, mas também não sou novo pra outras coisas, tá? Então, assim, eu me vendo, eu não me acho um cara assim, novo pra conhecer jogos nessa idade que eu tô, tá? A não ser que seja um jogo recente, um lançamento e tal. Mas jogo retrô, jogo antigo, dos anos 2000, pra trás, é bem complicado, galera. Eu sei que tem muita gente, até que tá me assistindo agora, que passa por essa mesma situação, né? Quando a gente era criança, galera, a gente não tinha muito dinheiro pra comprar jogo. A gente tinha que depender muito dos nossos pais, né? Às vezes os pais davam dinheiro pra mesada, a gente tinha que juntar bastante dinheiro dessa mesada pra poder comprar um jogo. E às vezes a gente também nem comprava jogo, né? A gente comprava outra coisa, ia lá na padaria, comprava, gastava tudo com doce, sei lá, qualquer coisa. Então a gente tinha que depender muito dos nossos pais também pra tá comprando jogo pra gente, né? E por causa disso, galera, eram poucas as opções de jogos que a gente tinha. Quase ninguém tinha PC em casa, então não tinha disposição. Então, emuladores ali, né? E naquela época também, pelo menos na minha época, que eu era criança, a gente tava muito longe de ter aquele game stick que se tem hoje em dia, né? Que a gente pluga na TV e joga. Então não tinha essa facilidade aí. Então o que eu tinha era realmente o meu Super Nintendo e eu tinha poucas fitas, tá? E eu também não tinha muito costume de ir lá e alugar fitas. Eu não fui muito disso, né? Meu irmão até fazia isso bastante, mas eu não fiz isso muito. Eu mais pegava emprestado de vez em quando com algum colega ou conhecido que eu tinha, né? Então por causa disso, galera, que a gente não tinha muito acesso a vários jogos, o pouco que a gente tinha, a gente queria jogar até o final. Porque por mais que o jogo não fosse tão bom, fosse até mediano ou ruim, a gente queria jogar ele até o final, até porque era o que tinha pra gente, né? Hoje, galera, parece que essa situação se inverteu um pouco, porque eu cresci, eu tenho o meu trabalho, eu posso comprar vários jogos, tá? É claro, se couber no meu orçamento, até porque eu tenho outras prioridades também. Mas eu tô comprando vários jogos, galera. Eu já tenho uma coleçãozinha até da hora já de jogos físicos, fora os jogos que eu tenho assim pra jogar no PC, que roda no meu PC ou através de emulador, tá? Então a quantidade, como eu já falei, é muito grande de opções pra mim hoje. Só que assim, galera, a mim falta tempo pra jogar, né? Porque eu tenho o meu trabalho, eu tenho algumas tarefas de casa também, né? Tenho minhas prioridades. E quando eu sento que eu tenho tempo pra jogar, às vezes aquilo parece que não me diverte, mas pelo menos não me diverte da mesma forma que me divertia quando eu era criança, tá? Eu acho que vocês já tiveram esse problema também, e eu tive esse problema por vários tempos, tá? Às vezes eu falava assim, não, eu vou pegar aquele jogo e vou jogar até o final. E quando eu colocava lá, sentava pra jogar, pode ser o jogo que fosse, aquilo ia me cansando. Chegava uma certa hora, assim, que eu começava até a cochilar, com o controle na mão, assim. Apertava os botões, assim, como se estivesse jogando, e minha cabeça, assim, virando pro lado, como se eu estivesse já pegando no sono, tá? Então, galera, uma frase que resume bastante a minha vida como jogador de videogame é aquela que vocês também já devem ter, ó, em algum momento ouvido ou até falado, né? Quando eu era criança, eu tinha tempo pra jogar, mas não tinha dinheiro pra comprar jogo. Hoje eu cresci, eu tenho dinheiro pra comprar jogo, mas eu não tenho tempo e disposição pra jogar. Então, galera, com base nisso daí, eu vou falar pra vocês uma estratégia, né? Uma coisa que eu inventei pra me dar mais ânimo, pra poder jogar jogo, e principalmente experimentar jogos novos hoje em dia. Vocês vão até achar engraçado o que eu vou falar aqui agora, tá? Mas um costume meu é gravar tudo que eu vou jogar, tá? Então, há uns 2, 3 anos atrás, eu criei um canal secundário no YouTube pra postar diversas gameplays. Só gameplay, tá? Sem comentário nenhum. Gameplay sem comentário. De tudo que eu tô jogando, tá? Então, qualquer jogo, galera, que eu vou jogar, eu gravo e jogo tudo pra esse canal, tá? Pode ser jogo de console físico, eu tenho aqui a placa de captura. Se for pra jogar um jogo de emulador no PC, eu uso aqui o OBS pra tá gravando a tela. E aí eu vou gravando, dou uma editada lá só pra não ficar muito chato, tiro algumas mortes lá, né? E vou tacando tudo no YouTube, tá? Outra opção também, que eu até pensei em fazer, mas eu acho que não ia dar muito certo, é só gravar. E aí, ao invés de eu postar no YouTube, gravar e tacar tudo no HD externo, tá? Mas como é muita gravação, ia encher os HD externo muito rápido, e aí eu ia ter que ficar comprando mais e mais pra deixar guardado, tudo separadinho certinho, tá? Então ia gastar muito. E aí a alternativa realmente foi criar o canal no YouTube pra tá jogando lá tudo que eu gravo, tudo que eu jogo. Eu sei até que vocês podem até estar pensando, galera, que isso daí é besteira minha, no telismo da minha parte, tá fazendo esse tipo de coisa, né? Jogar pra gravar, jogar no YouTube, se não for assim não joga, mas realmente foi a tática que eu inventei, né, galera? Pra poder ter mais ânimo de jogar, né? Esse meu canal agora, é... Eu apenas posto os vídeos lá, eu não faço nenhum tipo de divulgação. Tem alguns inscritos lá, tá? Que eu vou conseguindo, assim, por acaso. Tem coisa de 100, quase 150 inscritos por enquanto, tá? Até esse momento. Algum pessoal lá até vai lá, comenta, dá joinha. Tem uns vídeos até. Eu lembro que o Resident Evil 8, que eu comprei no lançamento e zerei, e eu joguei o jogo inteiro, gravei todinho, e coloquei lá no YouTube, tem vídeo que já tá com quase 2 mil visualizações. Mas também tem outros vídeos que tem uma, duas, três visualizações, né? Aí depende do jogo. Inclusive, galera, até mesmo Zelda Wind Waker, que eu acabei de falar pra vocês, ele tá inteiro, tem a playlist completa, deu zerando o jogo lá, né? Então eu gravava... Jogava meia hora gravando, parava, editava o vídeo, colocava no YouTube. Jogava mais meia hora, gravando, parava, colocava no YouTube. Por aí vai, e aí acabou que a playlist só do Zelda Wind Waker tem mais de 50 vídeos, né? Eu acho que tem mais ou menos uns 70. O Ocarina of Time, eu acho que tem uns 50, mais ou menos. Mas tem jogo lá, galera, que nem o Skyrim mesmo, que eu tô jogando até hoje, uma campanha que eu tô com mais de 200 horas, acho que 220 horas de campanha, já tá com mais de 300 vídeos lá agora, galera. É muita coisa, realmente. Tem jogo também que é facinho, que é rápido de zerar, que é um vídeo só. E aí por aí vai, né, galera? Eu vou fazendo os vídeos de mais ou menos meia hora de gameplay e vou jogando tudo no YouTube. Então, galera, desse jeito foi aumentando a quantidade de vídeos, tá? Lá no canal. Hoje eu já tenho mais de mil vídeos e ao todo são mais de 50 playlists, ou seja, mais de 50 jogos zerados e que tá tudo registrado nesse canal do YouTube, tá? E uma coisa que me deixou muito feliz, que aconteceu, foi que uma pessoa começou a jogar o Zelda Wind Waker e comentou lá no meu vídeo de Zelda Wind Waker que ele tava usando os meus vídeos como detonado pra ele tá zerando também, tá? Isso daí acabou me deixando muito feliz. Porque assim, galera, eu não tenho vergonha de dizer que eu uso detonado, tá? Eu não uso um jogo todo o detonado, mas algumas partes que eu tenho dificuldade eu acabo usando também, tá? Eu tive que zerar vários e vários jogos através de detonado e não acho nada de errado nisso, tá? Então, acabei ficando bem feliz com isso daí porque eu gravava as gameplays de Zelda Wind Waker pra me dar ânimo e acabou que ajudou uma outra pessoa, né? Realmente eu fiquei muito feliz com isso daí. Um medo que eu tenho, galera, é... Esse canal, é claro que ele não é monetizado, tá? Mas um medo que eu tenho é se um dia eu tiver problemas de copyright lá e o YouTube deletar esse canal ou se eu postei alguma coisa muito pesada que não devia o YouTube ir lá e deletar esse canal, né? Porque eu tenho esse canal mais como um registro daquilo que eu jogo e daquilo que eu zero. Assim, galera, como eu falei, sei que parece bobeira isso, mas eu acho que na época que a gente tá hoje é a época que tudo a gente quer compartilhar. Se a gente faz uma viagem e a gente quer compartilhar, grava um vídeo, tira uma foto, realmente tirar foto hoje tá bem acessível, né? Qualquer pessoa faz a hora que quiser. Então, a gente vive a era do compartilhamento. Então, só pra dar um exemplo, se a pessoa for visitar, for passear numa praia, ela vai querer gravar vídeo, vai querer tirar foto. Na hora ali, ela já consegue tirar a foto e já postar na rede social dela. Porque além de ela estar fazendo aquele passeio, ela quer compartilhar aquilo. E eu acho que o que eu faço agora de gravar as minhas gameplays é mais ou menos isso daí, né, galera? Eu gravo pra compartilhar. E eu não sei se de repente vocês quiserem, tiverem vontade de seguir essa mesma dica, você não precisa ter uma placa de captura ou manjar de OBS pra poder gravar. Meu, pega aquela... um celular seu, coloca em frente... em frente à sua TV ou seu console e filma uma jogatina de 30 segundos e coloca lá na sua página no Instagram lá. Um monte de gente faz isso e várias pessoas veem, tem bastante visualização, principalmente jogo retrô, né? Muita gente faz isso e aí a pessoa consegue bastante seguidor e aí isso vai dando ânimo pra ela estar jogando cada vez mais e mais, né? Ganhar um pouco de ânimo pra continuar jogando, né? Então, galera, eu comecei a fazer... utilizar essa tática aí há uns dois... um ano, dois anos atrás, tá? No ano passado, eu acho que foi o ano na minha vida que eu mais zerei jogo. Eu até contei lá depois, eu acho que deu entre 50 e 60 jogos zerados em um só ano. Isso porque tinha muito jogo longo no meio de tudo isso daí, tá? Só que assim, galera, dessa quantidade toda de jogos, pelo menos metade eram jogos que eu já tinha zerado pelo menos uma vez, né? Então, galera, por causa disso daí, nesse ano de 2023, eu comecei... eu pensei em começar a jogar vários jogos até zerar, só que dar prioridade pra aqueles jogos que eu nunca havia zerado, tá? Até agora, nós estamos no comecinho do mês de fevereiro, eu já zerei 5 jogos esse ano, tá? Dos quais, desses 5, apenas um que eu joguei no emulador de PS1, eu já tinha zerado, mas fazia muito tempo, né? Quando eu era adolescente, que eu achei um jogo piratinha lá e joguei lá no PS1 lá, acabei zerando. E aí, alguns dias atrás, eu joguei ele de novo e zerei através de emulador, tá? É um jogo curtinho, tem poucas fases lá e tal. E os outros 4, todos, eu zerei pela primeira vez, né? Então, só pra vocês terem uma noção, galera, da distinção de época desses jogos que eu zerei, ó, foi... o primeiro foi no Mega Drive, o primeiro jogo que eu zerei esse ano foi no Mega Drive, um jogo facílimo. depois tiveram dois jogos no PS3, esse um que eu falei pra vocês no PS1 e mais um outro no PS4, tá? Então, foram esses cinco jogos aí que eu zerei. Só que assim, galera, eu não vou falar o nome dos jogos agora pra vocês porque eu tô planejando fazer um vídeo é... assim, a cada um mês, um mês e meio, mais ou menos, falando quais foram os últimos jogos que eu zerei, tá? Então, eu já tô planejando fazer esse vídeo aí, inclusive pode ser que seja o próximo ou depois do próximo vídeo aqui do canal. Resumindo, né? Fazendo um breve resumo sobre os jogos que eu zerei até então. Então aí, no caso, já incluiria esses cinco vídeos aí, beleza? Então é isso, galera. Esse foi o meu breve resumo de como é o meu estilo de jogar videogame, né? Hoje em dia. Eu falei pra vocês aqui que eu gosto de jogar vários gêneros diferentes, tá? Mas eu dou preferência pra jogar jogos offline, tanto através dos consoles físicos quanto através do emulador, né? Mas eu também, galera, quero saber de vocês qual que é a forma de vocês de jogar. Então diga aí nos comentários aqui pra mim o estilo de jogo que vocês gostam, qual que é a época favorita de vocês, se vocês gostam dos jogos contemporâneos ou dos mais retrô, né? Se vocês curtem jogar através do PC ou através do celular, galera, não importa, diga aí nos comentários que eu quero saber, beleza? Eu gostaria de saber também de vocês, galera, se em algum momento da vida de vocês vocês estavam bastante desanimados pra jogar jogos diferentes ou jogar o jogo que vocês já conheciam, se, assim como eu falei, né, a gente às vezes pega no controle pra jogar um jogo, senta, fica confortável ali pra jogar e conforme a gente vai avançando, a gente vai perdendo o ânimo, a diversão pra estar jogando aquele jogo e daqui a um tempo a gente já abandona, já deixa ele de lado. Então diga aí nos comentários, galera, compartilha aí se em algum momento vocês descobriram uma forma pra resolver esse problema, né? Eu falei da minha forma aqui e eu gostaria de saber de vocês também, galera. Beleza? Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e espero que, de alguma forma, isso tenha dado ânimo pra vocês continuarem sempre estar jogando videogame que é uma coisa muito boa e principalmente experimentar jogos novos, né, independente da forma que vocês quiserem. Mais uma vez, galera, muito obrigado, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!